O Catequista é o Cineador, anda pelas cidades, bairros, campos e periferia, semeando a mão cheias valiosas sementes. O Canto é o coração de cada catequizante, santuário sagrado, onde Deus habita e por sua graça faz a semente nascer. A fé que se transforma em força, a palavra que se torna luz, a solidariedade que opera milagres, a esperança que não deixa desistir, a coragem que enfrenta os desafios, a fraternidade que gera a união, o perdão que refaz a ponte da paz, a oração que mergulha o ser humano em Deus, O amor que fecunda todas as sementes, garantindo uma colheita generosa e uma partilha feliz. Esta é a mensagem da comunidade São Sebastião a todos os catequistas de nossa paróquia. Feliz dia, Catequista. Parabéns a todos nós.